Ah é, Baje? Você falou que tem uma música pra mim lá, né? Eu não sei se o bagulho é bom, não sei se o bagulho é bom. Porque a capa tá bonita, tio. Você tirou uma foto lá, não sei aonde, que tá da hora. Pô, então vamos ver, porque se for boa mesmo, eu vou botar pra Emma assistir, porque hoje tem, hoje tem, ó. Caralho, tio. Eu vou bater nesse cara que fica falando é minha irmã, desgraça! Alô, oi, é Tomã? É Tomã? Fala, caralho. É o Baje, pô. Tô com o Mikezinho aqui, Baje, caralho. Estão na casa aí, na casa de vocês? Cadê vocês? Estamos saindo agora do apartamento aqui, do Mikezinho. A gente tava aqui, tá ligado? Ó, se quiserem colar aqui, tio, achei um vídeo seu. Fizeram uma música pra tu, tio. Ah, não tá suando? Fizeram música pra mim? Ó, ô, Mike, fizeram música pra mim ali, caralho. Fizeram música pra mim ali. Aham, fizeram uma música pra você. Eu não escutei ainda, não. Você quer ouvir? Bora, bora, então. A gente tá colando aí. Mas, ô, o Baje, onde é que você mora mesmo? É no apartamento de baixo, caralho. No 41. Caralho, o cara é seu vizinho, tio? Caralho, eu nem sabia. Caralho, eu moro aqui e não sabia. Caralho, Mike, tá moscando, hein, tio? Ah, então a gente tá colando aí, então. Ô, vocês não vão trazer o loucão lá, não, né? Aquela porra daquele moleque. Não, não, não. Ele tá com a namorada, que ligado? Eu botei pra trabalhar. Botei pra trabalhar e fui trabalhar. Ele falou que tava com a namorada. Demorou, pode ir pra... Ué? Vamos lá, vambora, vambora, Mikezinho. Tchau, tchau. Oi, gente, tudo bem? Aqui fala o Baje. Hoje estou com mais um vídeo pra vocês. Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal. Se você não é inscrito, se inscreva agora. Agora. Tá ouvindo o bagulho? Tá ouvindo o bagulhão? Deixa o like aí. Tamo junto. Segue a C3T, que é a nossa parceira do canal. Se você não participou de concurso que rolou lá do teclado, se você não participou, perdeu. Mas é isso. Vai rolar mais concursos aqui no meu Instagram, lá no meu Instagram. Então, corre pra participar, pra me seguir. Porque logo, logo vai rolar um negócio da hora lá, hein? Já vou avisando vocês. E, gente, entre no Discord do Saguiz. Nosso grupo de amigos, que tá aí na descrição. Tá aparecendo aqui, ó. Discord.gg barra Saguiz. E no comentário fixado, fechou? Acabei de ligar pro Draken, porque eu acabei de ver uma thumbnail lá no YouTube, com a foto dele. E tão falando que é uma música que fizeram pra ele, tio. Então, a gente vai reagir a essa música. E vamos nessa, velho. Ele já já tá chegando aí. Tamo junto. Caralho, João, já? Entra aí, entra aí. Tá comendo pão? Tava comendo uma rosquinha aí da mãe do Takemi. Nossa, mas você só come a rosquinha da mãe do Takemi. Galera, todo mundo gosta de comer a rosquinha da mãe do Takemi, já percebeu? Essa rosquinha é boa. Você nunca comeu, não? Comi, tem o dela lá em casa. Mas eu tô rindo à toa. Ó, mas antes de qualquer coisa, eu vou fazer uma comidinha que eu aprendi ali com a mãe do Takemi, né? Porque ela sabe fazer aquela rosquinha, né? Caralho, mãe. O Takemi mora aonde, hein? Mora naquela vidinha lá embaixo, ali, não é? Lá embaixo, lá embaixo, João. É, tem uns brinquedos de criança. Tem um balancinho na frente. É, acho que é lá mesmo, lá mesmo. De vez em quando eu fico lá vendo a mina dele andando. Tem uma padaria lá, não tem uma padaria na frente? Acho que tem uma padaria lá na frente. É da mãe dele? Bastante pão e rosca. Uma rosquinha bem gostosa, uma rosquinha bem gostosa mesmo. Ó, senta ali, senta ali no bagulho que eu vou fazer uma comida aqui boa. Algum escravinho podia, né? Lavar a loucinha pra mim aqui, né? Ô, ô, ô. Isso aí é trabalho pro Takemi, tipo. Que isso? O cara deitou na pia aqui, velho. Vai quebrar a cadeira caindo aqui, me ajuda aqui. Me deu aqui, pô. Tá moscando. Ajuda aí, ajuda aí. É, eu vou cair, pô. Cai. Cai. Desgraça. Peguei, peguei, peguei. Aí. Caralho, João. Porra de cadeira. Bug na Matrix, é na Matrix. O cara jogou minha cadeira fora, velho. Vamos assistir a música aqui que fizeram pra ele. O bagulho tá loucão. Ah, é, Baje. Você falou que tem uma música pra mim lá, né? Será que... Eu não sei se o bagulho é bom. Não sei se o bagulho é bom. Porque a capa tá bonita, tio. Você tirou uma foto lá, não sei aonde, que tá da hora. Pô, então vamos ver. Porque se for boa mesmo, eu vou botar pra Emma assistir. Porque hoje tem, hoje tem, ó. Caralho, tio. Eu vou bater nesse cara que eu fico falando da minha irmã, desgraça. Tá muita emoção aqui, tio. Vou botar, vou botar o bagulho aqui. Senta aí, senta aí, tio. Senta aí. Ó lá, ó. Caralho, João. Caralho. Uma casa de massa. Fala da minha mãe, João. Tá, pô. Caralho. Eu venci no final mesmo. Meu amigo, bagulho. Essa música é muito boa, hein? Dale, tio. É sobre mim, né, mano, pô. É, mano. Ó, falando de você, Mike, agora, cê dona voadora. Ó lá, ó lá, os pequenês. A gente... Ó lá, ó. Ó, nós, Mike, caralho. Caralho, cê tá se... Desculpa, Mike. Que vestido, Mike. Ó lá, tio. Desculpa, Mike. Ó. Valeu de moto. Tá que me mexe, mano. É uma mocinha mesmo, né, tio? Fica toda empinadinha na moto, tio. A gente que defende ele, né? Pois é. É. O que é isso? Buscar. Ó, é. Ó, é, tio. Ó. Caraca. É, fi. Aconteceu tudo isso? Eu não vi isso não, hein? Você é esquecido, né, Mike? Sempre falei com tu. É, não tava na hora. Tudo covarde, tio. Tudo covarde. Eu quase morri, Mike. É, louco. Eu quase morri esse dia aí, Mike. Eu lembro. Me faquearam. Me faquearam. Ó. Eu sou duro, rapaz. Se vocês vão matar com a facadinha, rapaz. Tá louco? Ó. Olha eu e o faqueado lá, ó. É por isso que eu não odeio o Takemichi, Mike. Porque ele salvou minha vida esse dia aí, ó. Uma coisa boa ele tem que fazer, né, tio? Ele bateu num cara? Ele bateu num cara, né? Aí eu só... Ele meio que apanhou. Aí eu só quero provas, né, tio? Porque aí também é foda. Ah, fala que ele acordou o maluco. Ele pulou no pescoço e ficou dormindo. É, ele forcou o cara lá, ó. Quase morreu mesmo, hein, tio? Quase morri esse dia aí, eu tava acabadinho, tio. É, louco. Esse dia aí eu tive que tomar três do Flex pra melhorar. Pô, é ruim demais. Draminha? Também draminha pra dormir? Ó. Ó lá. Não é, agora eu tô gostando. Takemichi cuida do Mike, tio. Foi triste, hein, o bagulho. Foi ruim, foi, hein? Takemichi me salvou esse dia, ó. Eu ia matar todo mundo, eu ia. Ó lá, minha cicatriz, ó. Caralho, Mike, mas você não tá mais assim, não, tio. Você tá fora de forma o bagulho. Porra, véi. Os caras tão me zoando, pô. É porque não tá correndo mais, não tá fazendo exercício mais. Tá só dentro de casa, só. É, eu tô parecendo o Bart Simpson agora. Uma desgraça ruim. Gostei, gostei, tio. Gostei da música, muito bom. Você vê, eu gostei da música. Eu vou mostrar a paema e já sabe, né? Aí eu vou falar, caralho, drag. Só aqui, ó. Só na chapuletada, né? É só vapo. É só vapo. Para falar da minha irmã aí, ô desgraçado. Gostei, gostei, tio. Gostei, gostei. Deixa eu desligar essa TV aqui. Muito bom, muito bom. E aí, você curtiu o bagulho? Ah, eu gostei, né? Mas eu sei lá, mano. Eu acho que eles tinham que pedir a autorização da gente pra fazer esses bagulhos aí. É, os caras pegam. É, os caras não pegam. Faz, fala que vai lançar filme, que eu nem sei o que é. Aí lança esse negócio aí de desenho com música. Eu nem sei, né, tio? Ficou usando a nossa imagem, o bagulho vai ficar loucão, mano. Mas agora tem anime, tem mangá, tem filme, não tá ganhando nada. Mas tem que ficar roubando coisa pra gente se alimentar aí, porque não tá ganhando nada. O bagulho vai ficar loucão, tio. O bagulho vai ficar loucão, entendeu? O bagulho vai ficar loucão, mano. Loucão, tio, loucão. Que isso? Faz atenção. Que isso? O que você toma, mano? Que isso? É seu patamento. Você que vai ter que limpar depois, dois. Não, a irmã dele vem aqui limpar. A mesma faxineira. Ué, tá tirando, Bajo, porra? Não, caralho. É que ela é... Eu contratei, ela não tá sabendo, não? Tô de ouro, hein, Bajo. Tô de ouro, hein, Bajo. Tô de ouro, hein, mano? Às vezes ela me dá rosquinha, tio. Às vezes ela me dá rosquinha que eu compro na padaria. Na padaria ela pega e me dá. É nóis, caralho. Valeu aí pra eu mostrar a música, hein? Agora eu vou lá comer, irmã do Mike. Não, eu vou jantar com a irmã do Mike. Eu falei, comer... Tá desgraça. A gente vai jantar, Mike. A gente vai jantar, Mike. Tchau. 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 Tchau.